Bom, eu não sei se você sabe, mas eu sou um grande fã do God of War, ele é o meu jogo preferido e o God of War que lançou agora nesse ano de 2018, ele sem dúvidas é um jogo que marcou muito a minha vida e eu tenho certeza que ele revolucionou muito aí os games de uma certa maneira, como você pode ver até eu tô com a camisa do God of War aqui ó. Porque o vídeo de hoje é especial, a gente vai falar sobre não o cara que foi o diretor de arte do God of War de 2018, mas um cara que é muito mais foda que ele e que com certeza deixa ele no chinelo, hoje a gente vai falar sobre o melhor, o melhor, o deus do 3D atual, ninguém mais ninguém menos que Osorpel 3D. Então vamos lá pessoal, quem que é basicamente esse cara aí, esse mito, essa lenda, o Osorpel 3D? Ele é basicamente um artista digital que começou há pouco tempo a mostrar as suas maravilhosas artes para o mundo, então eu estou aqui com o perfil dele aberto, como você pode ver, o Osorpel 3D com 3D por extenso, ele é o God of 3D, assim como ele é popularmente chamado aqui na plataforma. Ele é um artista profissional e ele está inclusive aberto para comissões, então se você quiser comprar aí alguma arte do Osorpel 3D, ele tá aberto para essas comissões que cara, eu tenho toda certeza que vale super a pena e eu não sei qual que é o preço, mas eu não aceitaria comprar nada do Osorpel 3D por menos de pelo menos uns 15 mil dólares. Inclusive, ele deixa bem claro aqui na biografia dele que ele é melhor do que qualquer diretor de arte do God of War. E ele atualmente está trabalhando para a Nauri Cat, a Santa Magali, Popstar Games e várias outras, né? Ele consegue trabalhar em três estúdios gigantescos ao mesmo tempo que são concorrentes entre si. Vamos lá, pessoal, a gente vai começar agora a dar uma olhada nas artes do Osorpel 3D e eu recomendo para quem estiver assistindo esse vídeo que utilize óculos de sol, porque o nível de qualidade das coisas que a gente está prestes a presenciar aqui é tão alto que para meros mortais como eu, a sua pupila pode acabar sendo derretida. Ao você ver essas artes daqui, porque elas estão em um nível de qualidade e de perfeição tão alto que fica meio complicado da gente conseguir enxergar isso daqui a olho nu. Então, fica a recomendação aqui para você. Vamos lá, eu avisei, não disse que eu não avisei depois. Então, ó, por exemplo, essa daqui é a última arte que ele publicou no perfil dele, como você pode ver claramente a gente tem aqui o Capitão América, né? Eu só não entendi exatamente o que é esse X aqui que ele colocou na cabeça do Capitão América, seria isso? Uma mensagem subliminar para dizer que o Capitão América aí, dessa nova série aí do Falcão e o Infuncionado Invernal, será morto? Será que ele vai morrer porque ele marcou um X na cabeça dele? Eu não sei. Tudo que eu sei é que o Osorpel 3D com certeza tem mais informações do que a gente sobre qualquer outra coisa. Então, se ele postou, está postado e com toda certeza é verídico. Inclusive, a gente consegue perceber pelas expressões desse Capitão América aqui, que ele claramente, ele tem uma coisa ali, né? Que ele passa uma sensação daquele negócio, entendeu? Ele passa aquilo que ele, entendeu? Ele deixa bem claro, assim, pelas feições que ele tem aquela coisa, mas você entendeu. Aqui a gente tem também o Rambo, né? E assim, uma das coisas que o Osorpel 3D tem, que eu acho magnífica, é a anatomia dele. Como a gente pode ver, a gente tem aqui uma anatomia perfeitamente representada, né? A gente tem vários gomos aqui para representar os músculos do Rambo. Inclusive, essa parte daqui, a gente fica meio em dúvida. Será que isso daqui é o peito dele? Será que isso daqui é a costela? Fica meio difícil de entender o que está acontecendo. Ele te causa essa dúvida, né? Ele deixa a margem de interpretação para você tentar entender o que está acontecendo. Ou seja, ele provoca em você um pensamento criativo. Ele está te ensinando a arte. Ele está te ensinando a escultura digital só mostrando a arte dele para você. Então, assim, ele nem precisa dessas coisas de arrastar para cima e comprar curso no Hotmart. Porque só de você olhar para a arte dele, você automaticamente já fica 30 vezes melhor. Aqui a gente tem uma cena clássica aí da cultura pop, que é o Homer Simpson estrangulando o Bart. E a gente consegue perceber aqui também que a feição do Bart de terror que ele está na cara dele. Agora vamos ver, vamos dar uma olhada nos comentários das pessoas, né? Dos meros mortais, assim como eu, nas postagens aqui do Azorpel 3D para ver o que eles disseram. Mensagem subliminar prevendo ações futuras? Cara, eu tenho toda certeza que tem alguma mensagem subliminar aqui. Só que o meu cérebro, a minha massa cefálica, ela não é desenvolvido bastante para conseguir entender o que está acontecendo. Pessoal, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas lançou um filme do Pokémon, né? Aquele filme do Detetive Pikachu, esses anos atrás. E essa daqui é uma das primeiras versões do Detetive Pikachu que a gente tem, que não foi lançado, que não foi para o corte final, né? Então esse daqui é o Snyder Cut do Azorpel, que não foi para a versão final do filme, porque os caras simplesmente falaram, porra, esse Pikachu está incrível demais para ir para o filme. Se a gente colocar esse aqui no filme, as pessoas vão ficar tão preocupadas em olhar para o Pikachu e prestar atenção no que está acontecendo, porque ele é um personagem tão incrível, que elas não vão conseguir prestar atenção na história e na narrativa do filme. Então eles tiveram que cortar e colocar aquela versão tosca lá do Pikachu. Essa daqui é um clássico do Azorpel 3D, que é o Batman andando de bicicleta entregando comida do iFood. Essa daqui é um clássico, essa imagem já rodou pela internet, já fez NFT valendo 20 bilhões de dólares e com toda certeza você já se deparou com essa imagem daqui, porque ela é muito importante, ela pega o personagem que é o Batman, coloca na posição mais humanizada e ela distribui esse personagem para você de uma forma muito mais acessível, né? Então a gente tem um super-herói, que é o Batman, que na DC ele é representado como o cavaleiro das trevas, né? E ele coloca o Batman como o entregador de comida do iFood, ou seja, ele traz ele, tira ele dessa posição divina de super-herói e coloca ele como uma pessoa que trabalha fazendo um serviço social aí muito importante, principalmente em épocas de pandemia. Você vai encontrar aqui várias artes incríveis aqui do Azorpel, tem inclusive a logo dele, que eu não sei se você ficou sabendo, mas um tal de Rafael Graffiti copiou a logo do Azorpel e fez aqui exatamente igual. Inclusive acho que está tendo até processo judicial por causa disso, está rolando exatamente nesse momento que eu estou falando contra o Rafael Graffiti por ter copiado a logo do Azorpel. E aqui a gente consegue ver inclusive que ele colocou a logo dele para ser anunciada na camisa do Messi, né? Esse Messi que inclusive não é o Messi oficial, a gente sabe que o Messi de verdade ele é careca, mas aqui a gente tem a logo dele nessa imagem só para mostrar que o Azorpel ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui na Fórmula 1, na Ferrari, ele está aqui nas Nações Unidas, ele está aparecendo em todo canto, esse cara ele é incrível, é um tesouro nacional. Assim, se você colocar Azorpel ao contrário, você vai ter um falso entendimento aí na língua portuguesa de que o nome dele é Leproso 3D, mas isso daí é uma mera coincidência verbal, gramática da nossa língua portuguesa, você não deveria considerar isso dessa maneira. Inclusive teve um contest aí recentemente que ele fez uma competição, né? E colocou aí as pessoas, os meros mortais assim como nós, para poder competir e poder ter a oportunidade de ganhar uma mesa digitalizadora ali que ele estava colocando no prêmio do primeiro lugar ali da competição. Vamos dar uma olhada então como é que foi aí o resultado dessa competição, ó. Aqui a gente tem várias obras primas, fantásticas, obviamente nenhuma delas chega nem sequer perto do nível das artes do Azorpel. Mas a gente tem aqui, por exemplo, o Bob Esponja. Eu inclusive acho que esse Bob Esponja ficou muito, muito mal feito, acho que ele não representou exatamente como é que é a característica principal do personagem. E tem várias outras artes aqui, tem o Hulk fazendo as suas necessidades fisiológicas. Eu não achei que esse Hulk ficou muito bem feito, eu acho que ele tem vários erros anatômicos ali, porque a verdade é que o Azorpel ele é o único cara que ele consegue combinar tudo, né? Todos os conhecimentos artísticos do mundo, da história da humanidade, em uma só arte, em um só trabalho. Eu acho que por mais que as outras pessoas tentem, elas não conseguem chegar nesse mesmo resultado. Ele é um cara simplesmente incrível, eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês poderem conhecer e acompanhar esse mito que é o Azorpel 3D. Recentemente ele veio a ser descoberto, e a gente descobriu que na verdade ele encontrou o arroba dele no Instagram, e descobriu que ele é um artista, ele é uma pessoa normal, assim como todos nós, por mais que a gente pensasse que o Azorpel 3D fosse na verdade uma entidade divina que criou uma conta no Instagram e começou a postar essas artes incríveis. Mas a gente tá tudo bem, a gente perdoa ele por isso, porque a gente consegue, fica feliz na verdade, né? É uma inspiração, você sabe que mesmo que você seja um mero humano, você conseguirá chegar no nível de trabalho que é o Azorpel 3D. Enfim, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, novamente o link dele vai estar aqui na descrição pra você conseguir acompanhar, acompanhar e segue também o Artivista, me segue no Instagram pra que você possa também ficar sabendo sobre tudo que vai acontecer antes de sair aqui no YouTube. Mas eu vou ficando por aqui, eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau!